Jogador Gerri do Real Cirino passa a falar conosco sobre esse confronto de sábado contra o Pro Jovem Jogo decisivo, semifinal, vale-vaga na decisão, sábado 3h30 da tarde no estádio Nogueirão Gerri, você está encarando particularmente que maneira esse jogo contra o Pro Jovem? Boa tarde Primeiramente, boa tarde, encarando com seriedade, porque a nossa equipe almeja chegar a essa final Para conseguir o título, e a gente tem que encarar com seriedade para poder conseguir ser campeão desse campeonato Você entra otimista, Gerri, dá otimismo o fato de o Cirino ter vencido a partida anterior de Goliada Contra um time tradicional que é os Trenton, de repente o Cirino pode entrar confiante Mesmo sabendo o que é o jogo, um outro jogo, uma outra partida, uma nova fase de campeonato O time do Cirino, do primeiro ao último jogo do campeonato, tem que entrar com seriedade E otimista a vitória, respeitando sim o time do Pro Jovem Jogamos com eles na primeira fase, conseguimos ganhar de 5x0 Mas esse semifinal, para mim, sempre eu falei que semifinal é mais difícil que final para mim Então a gente tem que entrar com seriedade para conseguir chegar a essa final Serve de prévio, Gerri, o fato de o time do Cirino ter vencido, inclusive, na fase de classificação O Pro Jovem por 5x0, isso pode dar autoconfiança para vocês, sabendo que já conhece o adversário Já jogaram e já venceram? Olha, como eu falei há pouco, a gente entra confiante Mas a semifinal é complicado, porque a semifinal mexe muito com a juventude Nosso time tem muitos caras jovens Com respeito ao time do Pro Jovem, nós vamos entrar para vencer o jogo O que é que você está sabendo? Já conversou algo com o treinador Nato Madeira Com os dirigentes, em relação ao pessoal Os reforços de vocês lá de Valência, Gerri? Não, ainda não estou sabendo de nada, mas Com eles falaram para a gente, sabe que talvez não viria porque ia jogar na Copa Piauí Mas não estou sabendo de nada até agora Quer dizer, a esperança é contar com todos os jogadores Tanto o Cirino, o próprio Pro Jovem que tem jogador lá de Valência Seria uma crespo para o espetáculo, Gerri? Sem dúvida, é um valor maior porque o nosso time mesmo de Valência Que vem, dá uma força grande para a gente aqui Porque se não fosse ele, o nosso time era muito abaixo do que está hoje Você almeja o bicampeonato da Copa Cidade, Gerri? Sem dúvida nenhuma, quem aqui não almeja Sempre o meu objetivo é esse, chegar a sinal de campeonato para ser campeão Tempo passa e o Gerri continua aí, né? Com 3.7, mas vai até quando, negão? Ah, Jeaneta, aí Deus é quem sabe Eu não quero parar agora não, quero brincar até Deus permitir Eu quero estar brincando E esse time do Real Cirino, você fazendo história Já conquistou a própria Copa Cidade Já conquistou o torneio no Clube Recreativo Lesbonense Na zona rural Você continua aí, firmão mesmo no Real Cirino Sem dúvida Quando eu entrei para o time do Cirino, eu tinha muito receio lá com a maioria do pessoal Mas aí, graças a Deus, consegui inverter isso E hoje, sou respeitado lá do Cirino e quero continuar assim Tá pronto, Gerri De repente, se esse pessoal de fora não vier Eu acredito que você sempre surge como uma peça importante No esquema tático do treinador Não somente pela experiência que você tem Mas pela qualidade técnica também que você já dispõe há muito tempo Se esse jogador de fora não vier E o técnico Nato Madeira, apesar de você, tá pronto? Sem dúvida Tô me preparando essa semana Desde segunda-feira, dando um piquezinho na PI E tô pronto Porque precisar Aqui, depender de mim O que eu puder jogar Eu vou me dedicar Se o Cirino tiver o mesmo volume de jogo que teve Contra o bom time dos tritões Pode surpreender o Pro Jovem? Sem dúvida nenhuma Nossa equipe é uma equipe muito boa Você vê que Entrou no time titular no sábado O Marquinho, o Zinha Entraram muito bem E acho que vamos manter isso aí Pra poder conseguir essa vitória O Cirino mescla juventude com experiência Se for olhar o próprio Zinha É um garoto ainda O Marquinho também é um jogador jovem Tem ali o do Mato também Que é um jogador jovem E tem a experiência de você Do Tárcio O próprio Ronaldo Aderbal Time que mescla juventude com experiência É, a gente quando começou Começar esse time do Cirino Que o Cirino tava muito ausente dos campeonatos Não chegava E há três anos Vem chegando todos os campeonatos Que tá disputando E é devido isso aí É experiência com a juventude E temos que manter isso aí Pra poder conseguir chegar Em mais campeonatos Que vem pela frente Bom, Jair Se o Cirino passar Do Pro Jovem Vai ter pela frente Um clássico Ou Pé do Morro Ou Bairro de Fátima De repente fica aí Já a expectativa De uma grande decisão, né? Sem dúvida nenhuma Duas outras equipes A disputação final Tanto Pé do Morro Como Bairro de Fátima São grandes equipes Que vem mostrando isso Durante os campeonatos Mas o time do Cirino Tá preparado pra chegar Essa final E confundeu ser campeão Agora Sabendo que Ainda há pouco Que eu conversei Com o treinador Antônio Alves dos Reis O Alegrim E ele falava Porque muito tem conversado Nos batidores O pessoal já tá cantando aí Uma decisão Real Cirino E Bairro de Fátima Aí muitas vezes Esquece o Pé do Morro E o Pro Jovem E ele até frisava Que na fase anterior Muito se falou A respeito de Moto Taxi e Pissar E os dois times Acabaram caindo Foram eliminados Do campeonato Então O Real Cirino E o Bairro de Fátima De repente Tem que ter todo cuidado Nesse confronto Contra o Pé do Morro E o Pro Jovem Que foram equipes Que fizeram Campanha inferiores Na fase anterior Jair Sem dúvida A gente É Acho que Futebol resolve Dentro das quatro linhas Eu Particularmente Não 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 nos prestimo De ninguém E tem O próprio respeito Muito grande Pelo Pro Jovem Porque um time Que chega Semifinal dessa aqui A gente tem que ter respeito Então é o seguinte Eu acho que a gente tem que entrar com seriedade Como entramos nas quartas de finais Contra os Trintões Para poder mostrar o futebol Dentro das quatro linhas Você vai passar Aos seus colegas Nada de oba-oba Nada de sapato alto Sem dúvida nenhuma Tem que respeitar o Pro Jovem O Pro Jovem é Time de chegada Todo campeonato Se eu não me engano Está o segundo campeonato deles E chega só as finais Então Temos que ter respeito Para esse time O time dá trabalho Sem dúvida nenhuma Dá trabalho Porque Futebol É feito Dentro das quatro linhas Não é fora Não é comentário Então O time do Cirino Está preparado Para jogar a bola Ficou surpreso Pelo resultado Que o Real Cirino Construiu Diante do Time dos Trintões No sábado passado Aquele dilatado 6x1 Fiquei Eu não imaginava Esse placar Mas Estava Confiante na vitória Mas Graças a Deus Tornou um jogo fácil Porque a gente conseguiu Fazer as chances Que teve Conseguimos fazer E ficou um jogo fácil No final Olhando de fora Porque você estava No banco de reservas Foi a opção Para o segundo tempo O que você viu De interessante Para o Cirino Construir O resultado Elástico E mudeste a parte Do segundo tempo Com muita facilidade Seriedade A seriedade Da nossa equipe É grande A gente está Se dedicando Muito a esse campeonato Para Fazer uma homenagem No final Que o Fender Vai dar certo E entramos Com seriedade Conseguimos a vitória Essa homenagem Dá para falar mais Sobre essa homenagem Vocês pretendem Estender De repente Rapaz Se a gente conseguir Chegar a essa final A gente vai fazer uma homenagem Para o Paulinho A gente perdeu o Paulinho E esse campeonato Se a gente ganhar É para ele Está certo Gerra Aproveite aqui A oportunidade Para convidar o torcedor Para estar No estádio Nogueirão Nesse sábado Três e meia da tarde Nesse confronto decisivo Da Copacidade Real Cirino E Pro Jovem A gente quer sempre Se colocar aqui À disposição E ao mesmo tempo Agradecer a maneira Que você sempre recebe a gente Muito obrigado Eu que agradeço Pela oportunidade Em primeira mão Quero também Mandar um abraço Para todos os meus colegas Lá em São Paulo Meus compadres Primes, irmãos Tenho lá sobrinhos E estou emocionado Porque falar do Paulinho Cara Eu Você fica emocionado Aliás o pessoal Sempre fica O próprio Irisvão Outro dia ficou Quando falou O pessoal sempre Lembra com bastante carinho Do Paulinho O Gerra está tentando aqui Se controlar Para ele dar a sua Mensagem final Ele fica Emocionado Chegou até A chorar Pronto, Gerra É complicado A gente Ficou com uma amizade Muito grande Aí o Paulinho Porque Desculpa Tá bom A gente finaliza Contemplar Contemplar esse título Em homenagem A esse jogador Que fez sucesso Que é O Paulinho Então Nesse sábado Três e meia da tarde Estádio Nogueirão Real Cirino E Pro Jovem Você torcedor É convidado Estou convidando aqui Em nome do Gerra E dos jogadores Do Real Cirino E também Da equipe do Pro Jovem Para você estar No estádio Nogueirão Prestigiando esse grande duelo Decisivo Da Copa Cidade Até a próxima Obrigado.